Muitas pessoas até hoje criticam Cristiano Ronaldo por ter ido jogar no Alnars, já que é uma liga árabe onde muito se tem como uma das ligas ruins péssimas para um grande jogador do potencial do Cristiano. Mas aí tá, o robôzão tá metendo gol um atrás do outro e a gente quer saber, será que os outros grandes atacantes aí do mundo da bola também se dariam bem jogando no futebol árabe? Já vou te adiantando que o campeonato árabe tem 18 clubes e a gente fez simplesmente um grande atacante em cada um desses times. Robôzão no Alnars, no Al-Ilau tem Lionel Messi, ao Itihad Neymar Júnior, Kylian Mbappé tá no Al-Shabaab, ao Alisaldi com Hallam, Etifak tem o Vitinho ex-Flamengo, mas tá aqui na vida real o Gabigol se transferindo. Karim Benzema no Abirac Club, Vini Malvadeza no Al-Adala, ao Batim tem Lewandowski, Alfa-Té com Harry Kane, Alfa-Ira com ele, Lukaku, ao Razen a gente colocou o Suárez do Grêmio, ao Kalej o artilheiro do Brasil na Copa, o Pombo com golaço, né? O Marrento Ibrahimovic no Al-Raed, até combinou com as cores do Milan. Adicionamos além do Gabi e também do Suárez, tem outros jogadores do futebol brasileiro, pra ver se eles vão se dar bem. O caso é o Germancano, que tá no Alta Uou. Alta aí tá com o Pedro, incrível Hulk no Alwenda. Fechando com Yuri Alberto Nudamak, já que o experimento é louco, a gente tá com o Louco Abreu, e o time escolhido foi aleatório, é o Alwenda, onde tá jogando o Hulk. Tá aí a classificação do Campeonato Árabe, vamos simular uma temporada inteira, e ver quem vai se destacar, quem será o melhor, quem será artilheiro, líder de assistências, ou quem vai vazar desses clubes. Nessa temporada, não é só o Campeonato Árabe, tem a Copa da Arábia também. Também tem a Supercopa da Arábia, e a Champions League da Ásia, onde alguns times aí da Arábia estão disputando, e a gente vai conferir quem é que tá jogando, e vai se dar bem. Dez rodadas se passaram, estamos simulando também o nosso time aqui, o Al Aeda, e olha quem tá na liderança por enquanto. O Al Nars tá em segundo, o time do Cristiano, o time do Messi tá lá em oitavo, e o time do Hulk tá na lanterna. E a artilharia aqui, surpreendente, o time do Ibrahimovic, tá com ele ali com 12 gols, o Neymar tá em segundo, tem o Santimina, que é um jogador que já tava lá no Al Xabab, inclusive ele tá deixando, se eu não me engano é o Haaland, é o Mbappé, cara, ele tá à frente do Mbappé, que tá lá com 5 gols, lá em sexto, todo mundo embolado, Cristiano Ronaldo também tem 5, mas o Ibrahimovic, que tá tirando onda, por enquanto. A Copa da Arábia já começou com alguns times, estreando antes dos demais, e tem aí os brasileiros, o Pedro, aliás, o Uruguai, o Soares, e também o Cano, ambos aí marcaram 1, o Soares já tem 2 gols. E a final da Supercopa da Arábia, o Alnars venceu o Al-Ilau, o time do CR7 venceu o time do Messi. Se liga que abriu a janela de transferências, e bora ver se algum jogador vai sair nessa temporada, véi, será que eles já vão vazar dos seus clubes? No meio dessa bagunça toda, tem o anúncio do Bola de Ouro, será um jogador do futebol árabe? Não, não foi dessa vez. Kevin De Bruyne segue no City e levou essa. Messi continua no Al-Ilau, fechou a janela. O Messi também tá com o Neymar, o Neymar no Al ali. Mbappé também segue. Olha o Cristiano Ronaldo aí. Karim Benzema, Vini Malvadeza, Lewandowski, Lukaku, Haaland, Harry Kane, Richarlison, Ibrahimovic, Luisito Soares, Gabigol, Pedro, Yuri Alberto, e o Cano. Todos eles seguem aí nos seus times, ninguém vazou fora. E com o primeiro turno já terminando, o Alnars assumiu a liderança, o time do CR7 em primeiro, o do Messi tá lá em quarto, e o da Maki, eu esqueci de quem é, tem o Albat ali também na frente deles. Mas o que vale é olhar a artilharia, o Neymar começou a meter gol, cara, e encostou aí no Ibrahimovic, estão a dois gols deles, e três o Haaland, o Mbappé tá a quatro, o Mbappé passou ali, o Santimina, que era o jogador já do Al-Shabaab, o Mbappé tem 13 gols, Karim Benzema, 12, Pedro também 12, e cadê o Gabi? Gabi gol lá com nove, cara, em décimo. E por incrível que pareça, o pior de todos, os 18 jogadores que a gente colocou, é o Luisito Soares, lá no Razen, ele tá em 27º, com apenas seis gols. Já na Copa do Rei, a chamada Copa da Arábia, olha só como tá, cara, o Lukaku tá na liderança, o Júlio Tavares, não é jogador que a gente coloca, mas o Neymar também tá empatado ali na artilharia, com três gols, tá me surpreendendo o Neymar, né, muito mais artilheiro que o normal. E o Prêmio The Best também vai pro De Bruyne, e será que teve algum cara aí da Arábia, entre os três melhores? Antes de conferir então o The Best, vamos pro Bola de Ouro, que também foi do De Bruyne. Mas olha só, o Mané ficou em segundo, e o Neuer em terceiro. Parece que o jogo não dá qualquer chance, pra algum jogador do futebol árabe, assim como o Cristiano, nunca mais vai tá entre os melhores do mundo, infelizmente. E olha o The Best, cara, cortou a em segundo, mas os caras deram mais uma moralzinha aí pro Messi. O Messi no Al-Ilau ficou com o terceiro lugar do Prêmio The Best, e muitos questionam que ele venceu essa temporada, mesmo com vários outros jogadores jogando muito mais, né. O Messi se destacou só na Copa de 2022, porém no PSG, é, mano, ele não tinha futebol pra ganhar, na minha opinião, dessa temporada, não dava pra ele não. Então terminou aí o Campeonato Árabe, e todas as outras competições. Vamos ver o que aconteceu, e depois vamos ver o Prêmio do Melhor Jogador da Ásia. Quem será aí dos 18, vai levar esse caneco, e quem fica em segundo, terceiro, a gente terminou em décimo sexto, não fomos rebaixados, mas o time do Adalá, e do Tawon, caíram, com seus jogadores também, juntinhos. Olha o destaque, vamos analisar aí a seleção dos 11 melhores do campeonato. Cristiano Ronaldo e o Messi. Ah, mano, não poderia ser diferente, né. Sinceramente, os caras brilham onde eles jogarem junto, eles sempre vão se destacar. Vai ser um competindo contra o outro, e um eleva o nível do outro. É impressionante isso. Mas o que a gente quer conferir também é a artilharia. Cristiano Ronaldo levou. Ele conseguiu passar o Ibrahimovic, que ficou na frente a temporada inteira. O Haaland, inclusive, igualou a ele com 21, mais CR7, e já conhecia a Arábia. O cara disparou, né. O Messi, que foi eleito aí o melhor, na seleção ao lado do CR7, ficou apenas em nono, com 15 gols marcados. E quem será que foi o pior? Gabigol, lá em décimo terceiro, com 13 gols, mas tem jogador abaixo dele. Da lista que temos, pelo menos aparecendo aqui, é o vigésimo lugar, para o Yuri Alberto, com 9 gols marcados. O Hulk nem está aparecendo. E na lista de assistências, se liga só, cara, o melhor não é nenhum dos caras que a gente colocou, nem o segundo, muito menos abaixo. Por incrível que pareça, é o Cristiano Ronaldo, o melhor dos 18 jogadores. Ele ficou lá com 6 gols, 6 assistências, aliás. E com isso, faturou também como o jogador da temporada. A ironia do destino, não dá para entender. Se ele foi o jogador do campeonato árabe, o artilheiro venceu o Messi em todas, ele não ficou no prêmio The Best, e o Messi ficou em terceiro. A galera pega no pé disso, mano, e realmente é questionável. Deixa aí nos comentários, o que vocês acharam. Agora vamos para a Copa, né? O rei da Copa. Haha, vai lá, mano. Olha só, Neymar Jr. foi artilheiro com 4 gols. E nas assistências, o melhor, mano, nem dá para ver, né? Todo mundo ali marcou um passe só, e só o cara ali, que foi o líder, que marcou dois. E só para ver, o Alnars venceu aquela, e perdeu essa final, para o Al Itihad, mano. Se eu não me engano, é o time do Neymar, né? Perderam para eles, na decisão. E agora é o seguinte, vamos simular para a próxima temporada, só para ver o anúncio, do melhor jogador do futebol asiático. que eu quero saber quem que vai levar. Chegamos com o anúncio ali. Haha, para, mano. Deu para o Iniesta, que está no futebol japonês. Vamos conferir o restante, hein? Nossa, Cristiano, aí sim, né? Dessa vez ele superou o Messi, ele ficou com o terceiro lugar do melhor jogador do futebol asiático, e bem sem noção, né? Era para dar uma moral a mais para os 18 jogadores que a gente colocou. E no time do mês, mano, no último mês que teve aí do campeonato, o Benzema ficou na seleção lá na artilharia. E por mais louco que seja, um outro cara ficou ao lado dele, sem ser um dos 18 que a gente colocou. Mas é isso então, né rapaziada? Vamos ficando por aqui, comentem o que vocês acharam desse experimento, querem outro tipo esse, ou tem sugestão de mais algum, deixa aí nos comentários. Se inscreve, se é novo, ativa o sininho, e continuem assistindo o Geração Gamer, tem dois vídeos aparecendo na tela, e garanto que você vai curtir. Tamo junto, e até a próxima! E mais! E mais! E mais! E mais!